Boa tarde, meus seguidores. Agora começa a casa aos pobres, né? Aqueles maquiaveléticos, vão nos restaurantes de um real almoçar juntamente com aqueles que tanto sofrem, que tanto buscam emprego, que tanto sofrem com as excelentes trabalhistas, colocando a gente como escravos, e que estão prestes a pautarem a reforma da Previdência, só está adormecida. Não pensem em vocês que eles não vão querer resgatar isso aí. Então, peço a vocês, eu sou o Edinaldo Jacaré do Minha Sindical, venho pedir para vocês aqui com contundência, com respeito, à população brasileira e aos trabalhadores do Brasil. Nós, servidores do Executivo, temos sofrido ataques um após o outro, assim como os servidores do GDF também. fazem com que toda essa classe sofra, ganhe migalhas, e esses hipócritas que estão ainda há décadas no poder, eles continuam nadando, navegando nas suas maravilhas. Então, não restou para nós, do PPL, Partido Padre Olímpico, a gente sempre fala que a melhor defesa é o ataque. Então, nós resolvemos lançarmos os nossos candidatos próprio, o partido, para que a gente pudesse fazer frente a essas oligarquias contínuas que vem há anos e há anos após anos. Fazendo com que a população sofra cada dia, cada dia que passa a situação da saúde, da educação, da segurança, ela vem sendo dilapidada, Por quê? E por quem? Por eles mesmos. Às vezes, ele tem um filho que tem uma clínica, aí dilapidam o patrimônio público, que é os hospitais públicos, para que o filho dele possa ter uma melhoria, um melhor salário, uma vida boa. Assim acontece na educação. Quantas escolas particulares não foram abertas? Na segurança, quantos desses aí não têm filhos que é dono de empresas de seguranças? Então, nós temos que ter a clareza e é um momento oportuno para que a gente possa refletirmos e buscarmos uma conotação e um voto contundente, um voto... A gente buscar uma forma majoritária de nós dizimarmos essas pessoas que estão fazendo com que o trabalhador sofra dia após dia. Nós somos os carregadores de piano, nós somos as pessoas que levantamos cedo, nós pagamos os nossos impostos, enquanto eles, muitos deles não fazem nada disso. Muitos deles, muitos deles estão com processos judiciais e nós continuamos fazendo a nossa parte, contribuindo para o país. E eles? O que vem fazendo há anos? Então, é a pergunta para vocês e que vocês fiquem com Deus que a gente possa estar junto nessa caminhada. Um abraço a todos.